O Arqueólogo dos Jogos O professor inglês, Evan Finkel, é como o Indiana Jones dos Jogos Milenares. Ele trabalha no Museu Britânico, em Londres, e seu trabalho consiste em descobrir como funcionam os jogos antigos. Graças a ele, agora sabemos como jogar o jogo real do UR, um tabuleiro que foi encontrado por outro britânico, Bernard Wolley, em 1920. Anos depois, Finkel conseguiu traduzir inscrições em pedras que explicavam as regras desse jogo. Em 1992, ele conhecia um grupo de brasileiros, Maurício de Araújo de Lima, Patrícia e Mônica Sabino, que queria fazer cópias desses jogos aqui no Brasil. Finkel gostou muito da ideia e começou a trocar cartas com eles e a emprestar seus livros sobre o assunto, alguns dos quais são bem raros. A loja Espaço Origem, que tem lojas em Belo Horizonte e São Paulo, agora produz tabuleiros desses jogos em madeira de alta qualidade. Eles vêm com um pequeno livro que explica as regras. Recuperar esses jogos também nos ajuda a entender a história das antigas civilizações, diz Mônica Sabino, uma das proprietárias da loja.